Hoje tem Beto, carrinho de ferramenta 5.3, primeiro, moleque. Fala pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo ótimo aí com vocês. Eu sou o Beto Nóvrigo e estou aqui no Casa de Verdade para ensinar a fazer esse carrinho de ferramentas que além de organizar, ele é fácil de transportar e ainda decora o ambiente. Vem comigo! E para fazer esse projeto vamos precisar de algumas madeiras, rodas, abraçadeiras, dobradiças, bastões de pinos e uma barra roscada. Mas não se preocupe que todos os materiais estão aqui na descrição do vídeo. Vamos começar fazendo os furos e encaixes necessários para a gente colocar a rodinha no nosso carrinho. Para isso, vamos fazer uma marcação na peça de 20 por 10 com 2 centímetros em cada extremidade. E em seguida com a broca chata, que é na espessura da barra roscada, vamos fazer um furo. E uma dica legal, quando você for furar, inverte a madeira para não rachar. E agora vamos pegar duas madeiras de 20 por 60 e vamos utilizar essa mesma peça que furamos como gabarito. Vamos posicionar na parte de baixo, alinhando na parte da frente e na parte de baixo. E vamos fazer uma marcação. Repita o processo na outra peça também. Depois de fazer a marcação, vamos pegar a rodinha, posicioná-la aqui na marcação que fizemos. E com o lápis, vamos marcar. Essa daqui vai ser a lateral do nosso carrinho. Então é necessário a gente fazer esse recorte, para na hora que fechar a portinha, não bater na roda. Depois de fazer o recorte, utilize essa mesma peça como um gabarito para você fazer o recorte na outra peça. Então é só posicionar e fazer a marcação. E na parte de trás do nosso carrinho, que vai ser essa peça aqui de 60 por 40 centímetros, vamos fazer um pequeno recorte para a passagem da roda. Para isso, vamos utilizar a peça que acabamos de cortar para fazer a marcação, determinando a altura. E com 3 centímetros, vamos traçar uma linha para fazer o recorte. Para colocar a máscara, muito simples. Posicionar os elásticos na parte da frente, segurar com a sua mão semi-aberta, posiciona no nariz, pega os dois elásticos, joga para cima da cabeça. Um vai lá na nuca e o outro fica aqui na cabeça. Obrigado, Brasil! Bom, agora vamos montar a base do nosso carrinho. Para isso, vamos utilizar aquela peça de 20 por 10 que fizemos a furação e vamos fixar na de 31 por 10, formando um U. E é muito importante que os furos estejam alinhados. E é muito importante manter o alinhamento dos furos. E com a peça pronta, vamos colocar o furo para baixo e fixar o tampo. Esse tampo tem 20 centímetros por 37 e vamos deixar 1,5 centímetro em cada borda. Vamos furar e parafusar. E está pronta a base do nosso carrinho. Depois que colocarmos a rodinha, ele vai ficar com o espaço do piso. Então, para o nosso carrinho não pender para frente, vamos colocar um pezinho aqui nessa parte de baixo. E para fazer esse pezinho, vamos fixar aqui uma madeira com 14 centímetros por 25. Então, é só posicionar, fazer o furo e parafusar. E depois de montar a base do nosso carrinho, vamos posicioná-la aqui na parte de trás, alinhar aqui com a parte de baixo e fazer uma marcação com lápis. E essa marcação serve como guia para furar e parafusar a base. E agora vamos fazer a montagem da porta do nosso armário. Para isso, vou utilizar essa peça aqui como base para auxiliar no processo de montagem. Vamos pegar a peça que tem um recorte, que ela tem 20 por 60 centímetros. Vamos posicionar aqui na lateral. E depois vir com uma peça de 20 por 60 e vamos furar e parafusar. E assim ficou a porta do nosso carrinho. Agora vamos montar a outra. E agora vamos fixar a dobradiça. Esse modelo aqui é o modelo piano, então é super fácil. É só fixar aqui na base e depois na porta. E agora vamos fixar a nossa porta aqui. Lembrando que a dobradiça vai ser fixa bem aqui, no topo da porta. Então vamos posicionar e parafusar. E agora vamos colocar a tampa de cima. Vamos utilizar uma madeira de 37 por 20 e colocar a dobradiça do mesmo modo que colocamos aqui. E depois de fixar a tampa de cima, vamos colocar uma madeirinha. Aqui na lateral, para servir de apoio quando ela estiver fechada. E para isso eu fiz dois furos e coloquei um parafuso aqui para facilitar. E é só parafusar aqui. E pensando no transporte do nosso carrinho, vamos fazer uma alça bem legal aqui, utilizando bastões de pinos. Vamos precisar de dois bastões de 55 centímetros e um de 24. Com o bastão de 24 centímetros, vamos fazer uma marcação de 3 centímetros da ponta. E com uma broca de 22 milímetros, vamos fazer a furação aqui, sem ultrapassar o outro lado. E depois de fazer os furos, vamos encaixar nos bastões de 55 centímetros. E agora, para deixar tudo preso aqui, vamos passar uma broquinha e colocar um parafuso. E está quase pronta a nossa alça. Agora vamos fixar o nosso carrinho. Ainda bem que é compensado que ela é vinho, né? Para fixar a alça no carrinho, vamos utilizar abraçadeiras. Colocando-as a 2 centímetros e meios da ponta e as outras a 30 centímetros. E depois de montar o nosso carrinho, vamos dar um toque especial nele, personalizando com tinta. Bom, aqui eu vou isolar um dos lados, utilizando uma fita crepe e vou pintar o outro lado. Então o segredo aqui é fazer a marcação em toda a peça e correr uma fita para isolar, para não pintar o lado que você quer deixar na madeira. E depois de passar a fita, vamos pintar com uma tinta esmalte sintético à base d'água, que é uma tinta própria para madeira. E agora vamos montar a roda do nosso carrinho. Para isso, vamos utilizar uma barra roscada, a roda, a ruelas e porta. E para fazer a montagem é muito simples. Basta passar a barra roscada no furo que fizemos, colocar uma arruela, a roda, e colocar a porta. E com uma chave inglesa ou de boca, passa o aperto necessário. E para a porta não ficar abrindo, vamos colocar uma trava aqui. E agora vamos organizar as ferramentas no nosso carrinho. E agora vamos organizar as ferramentas no nosso carrinho. E está pronto o nosso carrinho. Ele é ideal para você que tem ferramentas e não sabe onde guardá-las. Além de organizar, ela fica linda no ambiente como uma peça decorativa. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui e comenta para mim o que você guardaria nesse carrinho. E todos os materiais e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.